Eu queria dar as boas-vindas, bom dia para todos, sexta-feira ensolarada, final de semana, todo mundo feliz, a gente também muito feliz aqui de ter a Carol Fontes aqui, que, como todos sabem, assumiu a nova coordenadoria que trata de condutas unilaterais, está um movimento bem importante da Superintendência Geral, do CAD, nesse último mês, que com certeza vai ao encontro de tudo que nós, advogados aqui, sempre discutimos com o CAD, da importância das condutas unilaterais, e a Carol vem aí para coordenar essa nova unidade, que vai ser bem especializada nessa discussão. Então, desde já, agradecer à Carolina, que acabou de chegar na coordenadoria e está se inteirando ainda, mas já aceitou o desafio aqui de dividir os seus desafios com a gente, agradecer à Ana, ao Alberto, que gentilmente organizaram aqui esse debate. Estou vendo aqui na plateia, estão quase 70 pessoas, temos bastante empresa, temos todos os escritórios super bem representados, temos imprensa, então temos bastante gente aqui que veio ouvir a Carolina nesse primeiro debate com o CAD, nessa nova função. Então, obrigado a todos, passo a palavra aí para a Ana também, dar as boas-vindas aí e conduzir o debate junto com o Alberto. Muito obrigada, Bruno. Agradecer especialmente à Carolina por ter aceito, gentilmente, estar aqui conosco. A gente formulou algumas perguntas e estamos ansiosos para escutá-la. Acho que esse espaço é muito importante para a gente ampliar a transparência do CAD, ainda mais nessa situação que a gente tem uma coordenadoria especializada agora em condutas unilaterais, o nosso grupo de trabalho do comitê de concorrência, ele tem trabalhado bastante no tema de condutas unilaterais, já desde, agora nem lembro quando começou, mas foi antes da pandemia, certamente, e temos feito alguns trabalhos de estudos de casos, de levantamento de propostas de guia, então a gente tem avançado nesse sentido e ter esse espaço para conversar com você e te escutar e saber suas opiniões sobre esse tema, que tem ganhado cada vez mais força, né, de extrema importância. Então, muito obrigada por participar e por estar aqui conosco. e agradecer ao IBRAC, aqui em nome do Bruno, por esse espaço, por sempre fornecer esse espaço para a gente poder ter essas conversas que contribuem para todo mundo, né. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui por nosso roteiro de perguntas. Eu e o Alberto elaboramos algumas questões. Acho que vai dar conta aqui do tempo que a gente tem. Se não der, a gente vai tentar fazer caber no nosso tempo. E para a plateia, a gente tem aqui o Q&A, então a gente pede para quem for fazer questões para colocá-las no Q&A para a gente poder formular no final das nossas questões, né. Então, primeiro eu escutar de você, Carolina, sobre sua trajetória dentro da defesa da concorrência. A gente sabe que você já passou por diversas coordenadorias, né, antes de assumir agora a coordenadoria 11, né. Então, contar um pouco para a gente da tua ótica sobre essa trajetória. Inclusive, o que te levou a ser a primeira coordenadora dessa coordenadora especializada em condutas unilaterais. Gente, bom dia, né. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer a sua oportunidade de estar aqui falando, né, que o Ibraque chamou de ter sido convidada. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu me sinto lisonjeada, tá. E acho que antes de mais nada também é só fazer aquela observação de que as coisas que eu falar aqui são as opiniões da Carol, qual a visão da Carol, não refletem necessariamente o que a ESG ou o Cádio como um todo também entendem, tá. Bem, dito isso, eu sou a Carol Helena, né. Eu tenho 13 anos de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Uma coisa que costuma causar espanto nas pessoas é quando eu digo que eu sou formada em Engenharia de Rede de Comunicação, na verdade, e eu trabalhei nisso, trabalhei com informática, fiz MBA na área, até o dia que eu falei, não, eu não gosto disso, e aí vou procurar novas oportunidades. Aí eu fiz o concurso de EPPGG, muito porque ele dava essa oportunidade de a gente mudar de lotação caso eu não gostasse de uma próxima lotação. Só que em 2009 eu fui, a minha primeira lotação foi na SDE, na nossa saudosa Secretaria de Direito Econômico. E foi a hora da primeira vista, eu gostei de tudo, do pessoal, do tema, dos casos, de tudo. Então, cá estou já, né, há 13 anos no SBDC. Quando eu cheguei lá na SDE, eu fui trabalhar com a Alessandra Reis, a gente trabalhava na Coordenação Geral de Serviços e Infraestrutura, né, e trabalhavam já com condutas e cartéis à época, né. Aí, quando teve a transição para o novo CAD, eu e a Alessandra não ficamos em uma das coordenações de cartel. A gente veio para as coordenações de AC e condutas, né. Nós ficamos com a CGA3, a Alessandra é a coordenadora geral, e eu vim como coordenadora, e aí a gente começou esse desafio de lidar com as condutas ainda e também com os ACs. Em 2013, né, o Ragazzi e o Diogo tiveram a ideia e a iniciativa de montar uma equipe de inteligência, né, para a inteligência de investigação dos casos, e aí eu tive a honra também de participar dessa equipe. Então, foram três anos muito legais, de muita experiência. E em 2016, o Kenes e o Eduardo me chamaram de volta para a CGA3, né, agora como coordenadora geral, e foi super legal. Eu voltei a trabalhar com os condutas unilaterais, né, e com os ACs. Em 2020, eu mudei de coordenação, né, eu assumi a CGA1, e ainda com o ACs unilaterais, mas aí na CGA1 eu também trabalhei com casos muito legais, especialmente em mercados digitais, né, e também, em 2021 também, eu tive, a Patrícia me convidou para ser a substituta dela, enquanto adjunta na SGA1, e foi algo que eu fiquei muito honrada, e foi uma experiência muito legal, porque me deu uma nova visão, realmente, que às vezes a gente está ali na nossa coordenação muito focada ali, e acho que esse papel de substituí-la por algumas vezes, deu essa visão um pouco mais ampla, né, da SGA1, foi bem legal. Eu gosto de mudar, né, essa altura todo mundo já viu que eu gosto de mudar. Então, agora no início do ano, eu e o Alden resolvemos fazer uma mudança diária, né, depois do excelente trabalho que o Alden fez na leniência, ele foi para a CGA1, e o Diogo confiou em mim para assumir esse desafio, que é a leniência, né. Só que aí, quando eu estava emergindo no mundo da leniência, eu fui surpreendida com esse convite do Barreto para realizar esse sonho de projeto, gente, para mim é um sonho mesmo, esse sonho de projeto, que era montar essa coordenação geral de unilaterais, né, estruturar uma nova equipe, estruturar uma nova coordenação, e eu fiquei muito lisonjeada de ter sido chamada para esse desafio, e também fiquei muito ansiosa, porque eu tenho certeza de que é um grande desafio, né, mas é isso, cá estou super feliz, encarando. É um bacana, Carolina. Bem, bom dia a todos, agradeço primeiro a Ana e o Bruno pela parceria aqui na coordenação do evento, e claro, a Carolina, de novo, reforço tudo que Ana e Bruno já falaram, mas sem mais delongas, né, Carolina, a criação dessa coordenação focada em condutas unilaterais foi recebida com entusiasmo por você, né, pelo visto, mas não só, pela comunidade antitrusa toda, seguindo aí recomendações do OCDE, inclusive. Então, na medida que você tosse, seria bacana a gente saber a sua visão das razões que levaram ali a SG a ter tomado essa decisão de criar essa coordenação para condutas unilaterais separada de A6. É uma coisa nova, na SG já teve uma experiência anterior, como é que foi isso? Tá certo, gente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fico muito satisfeita e aliviada quando eu recebi esse feedback de que vocês receberam bem essa coordenação focada só em unilaterais, né, porque, assim, aqui mesmo dentro do CAD não é algo pacífico, é uma discussão antiga, é uma discussão tão antiga quanto o desenho da própria, né, do próprio CAD, da própria SG nova, né, nos últimos dez anos, onde ficariam as unilaterais. E aí, se entendeu, pessoas muito competentes e entendem que o melhor desenho seria ficar, sim, junto de AC, e eu entendo as razões, claro, né, e tanto é que foi o que vigorou até o momento. Mas, desde o princípio, na minha experiência, sempre me gerou uma frustração isso das condutas unilaterais terem que competir com o AC, só que o AC tem uma prioridade legal, né, e eu entendo as razões também, claro, para o AC ter uma necessidade maior de celeridade, mas isso sempre gera um risco das condutas acabarem ficando um pouco em segundo plano, porque nós temos recursos escassos, nós somos uma equipe enxuta, né, então, o técnico, quando chega um novo AC, ele está com a conduta, ele precisa largar a conduta para cuidar do novo AC, né, então, sim, o que eu posso afirmar com certeza é que, nesses últimos dez anos, nós lidamos da melhor forma que a gente conseguiu com as condutas dentro do humanamente possível, né, o superintendente mencionou, quando ele anunciou a coordenação, que era um falso mito isso de que as condutas não andavam aqui, e é verdade, isso, sim, a gente vê pelos números, né, aí, as médias de investigação de abuso de posição do dominante conduzidas hoje pelo Cade é superior aos outros países da OCDE, né, a média dos países da OCDE, a OCDE até reconheceu isso no período de 2019, né, então, assim, a gente dava atenção às condutas homilaterais, mas eu acho que a ideia de que é uma coordenação focada em um lateral tem muito a ver com tentar dar respostas mais rápidas, tentar tratar casos com mais eficiência. Então, no peer review, né, a OCDE recomendou que fosse feito um investimento ainda maior em unilaterais, né, inclusive com a criação de uma equipe mais especializada em unilaterais, né, em investigar abuso de posição dominante. Então, acho que foi nesse contexto que o superintendente geral, quando ele iniciou seu mandato, ele reformulou a estrutura da ESG para criar essa coordenação geral com uma equipe toda focada só em unilaterais, em investigações, e que tem isso, a equipe não precisa largar a conduta por um tempo, toda vez que aparece um AC. E eu acho que isso é um grande, o pulo do gato é esse, não ter a concorrência, a concorrência é o que a gente vai tentar agora com as condutas que vieram. A gente, vou falar mais para frente, nem todos vieram, até porque a gente tem uma equipe pequena, a gente não consegue absorver tudo, né, no momento, mas é o que nós vamos tentar. E eu acho que isso é muito importante também, o fato de que a criação da coordenação, a intenção dela é, claro, dar todo um novo investimento para unilaterais, mas a gente tem expectativa, os presidentes têm expectativa também, de que isso, claro, também gere resultados na condução de ACs, né. À medida também que os técnicos que estão em ACs, eles tiverem que trabalhar com menos casos de condutas, eles também têm mais tempo para focar nos ACs, para focar na instituição, para poder aprofundar a instrução de AC, até mesmo para casos mais complexos, porque a gente está recebendo hoje em dia casos cada vez mais complexos de AC, né. Além do número muito grande, a gente tem recebido casos com muitos mercados relevantes, que demandam uma análise de eficiências maiores, então a gente até poder formar times para lidar com o mesmo AC no caso de ACs mais complexos, para tentar dar essa resposta em AC. Então, eu acho que isso é muito legal. É uma criação de uma coordenação geral de unilaterais, mas a gente espera que, a gente espera e tem certeza, que vai ter também, com certeza, um impacto na maior eficiência em ACs. Então, eu acho que a respeito dessa pergunta de já ter havido essa experiência na ESG, nunca houve de forma tão institucionalizada, mas houve, a gente já tinha tentado estruturar isso, até o P. Review, ele fala isso, a OCDE fala que algumas coordenações gerais já estavam tentando organizar, para direcionar mais uma equipe de AC e uma equipe de condutas unilaterais, né? Realmente, algumas fizeram isso, a CGA2, na época do Marcelo, o Marcelo não isso fez, eu mesma, a CGA3 também fiz isso, por um tempo tinham pessoas mais especializadas em condutas unilaterais, mas o que acontecia, quando chegava na fila de revisão do coordenador geral e do adjunto, a fila era a mesma, e os ACs têm a prioridade. Até quando o Keynes me chamou também para assumir a CGA3 em 2016, uma das ideias era isso, era tornar a CGA3, que a CGA3 concentrasse um pouco mais de condutas, porque eu sempre gostei mais de condutas, isso nunca foi ser segredo para ninguém, então a ideia, então vamos tentar concentrar mais condutas. Mas aí parece que o universo confira, né? Mas foi a gente falar isso, e aí começou a chegar um bando de casos de AC complexo na área de indústria, né? Que é a área da CGA3. Foi a Celoma Itaba Turantin, foi Suzano Fibia, foi VEG TGM, foi um bando. E o que aconteceu? A gente precisou dar andamento a esse, a gente chegou até na coordenação, 13 ACs ao mesmo tempo, sabe? E assim, coisa de três declarados complexos ao mesmo tempo. Então, é essa questão, né? A gente já tinha tentado algo menos institucionalizado, mas talvez não tenha surtido os efeitos que a gente pretende obter agora com a criação da coordenação, por conta disso, porque ainda assim havia essa concorrência entre AC e condutas unilaterais pelo tempo, dos técnicos, do adjunto, e do coordenador geral. Carolina, pegando então o gancho dessa questão que você falou, se apesar das coordenadorias já terem uma divisão interna de equipe, nem estava na mesma fila do coordenador geral, a gente gostaria de escutar de você um pouco sobre a nova estrutura organizacional, né? No site do Cade, está disponível para todo mundo, mas, enfim, para você pudesse explicar um pouco melhor sobre a questão da coordenadoria 11 estar subordinada diretamente ao superintendente, né? E aproveitar também para explicar um pouco sobre a estrutura da coordenadoria, sobre a equipe que você montou, está montando, né? Se você pudesse comentar um pouco conosco. Claro, claro. Realmente, né? Saiu um novo organograma e a 11 está ligada diretamente ao superintendente. E isso eu entendo que reflete a importância que o superintendente está dando à investigação de condutas unilaterais no mandato dele. E nas conversas que ele teve comigo, ele falou, eu quero estar diretamente envolvido nas discussões, conhecer os casos, discutir as teses, e é isso que a gente tem feito. Ainda tem pouco tempo de coordenação, mas a gente tem levado as discussões para ele, ele tem conversado sobre os casos com ele, e eu acho que essa é a proposta desse desenho no momento. Por outro lado, isso também ainda é uma proposta, não quer dizer que vai ficar assim para sempre, né? A gente está tentando um novo modelo, dar um gás nas condutas unilaterais, e aí, uma vez o modelo estabelecido, pode ser que a gente vire daqui a um, dois anos e fale, às vezes eu acho que podemos voltar para a SGA1 para ter essa sinergia junto com a AC. Ou não, ou podemos agora tentar com a SGA2, porque cartel e condutas unilaterais são processos de investigação, eles guardam muitas semelhanças entre si, ou não, ou também, quem sabe, né? A gente não comece até a incentivar mais investigações, e aí um dia a gente tenha uma, uma, a de junta 3, né? Uma, as previsões de junta 3, de condutas unilaterais, né? Eu acho que é algo assim, é tudo uma proposta, não é algo que, é algo que a gente tem que tentar, e ao longo do caminho, ir tentando adaptar, caso a gente ache que o modelo possa ser aperfeiçoado de outra forma, né? Mas o fato da SGA1 não estar diretamente subordinada ao adjunto, de forma nenhuma, significa que ela é, ela funciona solitária, independente das outras coordenações gerais. Aqui dentro, nós somos 11 coordenadores gerais, e o nosso relacionamento é muito bom, é uma relação de cooperação, né? Eu, então, que já passei pelo cartel, já passei pelos ACs, eu conheço todo mundo, então, assim, nós temos toda a liberdade, e efetivamente estamos fazendo isso, de bater na porta do coordenador geral, vamos discutir outra coisa, de marcar uma reunião com o adjunto, poxa, vamos discutir, sei lá, como novos parâmetros para a influência de adoção ao produto informe, a gente tem essa liberdade de pegar, de conversar no Teams, com o antigo técnico do caso, então, assim, embora o organograma pareça que a gente está separado, na verdade, não está, nós somos a mesma SGA, e todo mundo está tentando, enviando os melhores esforços para que a gente possa fazer as condutas unilaterais terem essa maior eficiência na investigação, tá? Em relação, em relação a quem é quem, né, na nossa coordenação, eu quero dizer que isso é um motivo para mim de grande orgulho, porque essa equipe, vocês vão ver, é uma equipe muito experiente, é uma equipe com pessoas altamente capacitadas, e eu só tenho a agradecer por elas terem confiado em mim, papado para esse desafio, né, de estruturar uma coordenação nova do zero. E também preciso agradecer os meus colegas, CGs, da SGA1, e a Patrícia, porque, claro, eu precisei pegar as pessoas, desfalcar as equipes deles, né, e eles foram muito legais em me ceder, com certeza, porque a gente sabe que é difícil, com uma equipe em chuta, é difícil você abrir mão de pessoas experientes e capacitadas. Então, colegas, muito obrigada, viu? Então, é, bem, é, a primeira pessoa, né, o coordenador, aqui da nossa coordenação geral, é o Marcos, vocês já devem conhecer ele, né, porque ele já era coordenador desde a época ali da, ele já veio da SGA3, ele era coordenador desde a época da SGA1, quando eu estava lá à frente da coordenação, ele é formado em direito e é mestrando em direito da, direito econômico, mas com foco em mercados digitais, ele gosta muito dessa área, aliás, isso é uma coisa sobre o Marcos, ele é muito estudioso, isso é muito legal, o Marcos, ele quer participar de tudo quanto é grupo de trabalho criado na SGA, todos os grupos de trabalho que criam, o Marcos está lá, ei, eu quero participar, todos os projetos da Cint, da SN, o Marcos está junto, está participando, então, e ele é extremamente comprometido, ele é muito competente, né, eu já, eu já trabalho com ele há anos, e a gente tem uma dinâmica muito legal de trabalho, e isso é até legal vocês saberem, porque o Marcos vai ficar à frente da SGA11 aí nas próximas semanas, porque, segundo, eu estou saindo de férias, mas aí já, já passamos tudo e vai, vai, vai seguir tudo, tudo, tudo normalmente. O DAS2 da coordenação dispensa até apresentações, né, é a Alessandra Reis, e que honra poder contar com a Alessandra Reis aqui na equipe, poder contar com toda a experiência dela, né, a Alessandra, ela tem 20 anos de SBDC, mas eu não estou falando que ela tem uns 20 anos, ela tem exatamente 20 anos de SBDC, né, e ela é formada em economia, né, tem um mestrado em ciência política, e a gente já trabalha muitos anos juntas, né, a Alessandra foi minha primeira chefe quando eu entrei lá, formada em engenharia de redes, sem entender ainda de direito econômico, e eu posso garantir que muita, que assim, grande parte do que eu sei hoje de direito da concorrência e da forma de trabalhar, a IE me ensinou, então assim, que honra poder contar com ela. Da CGA1 também veio a IE da Beatriz, a Bia, né, que é outra pessoa que tem muita experiência também, concorrencial, né, ela é graduada em relações internacionais e mestre de administração, e ela já tem nove anos de SBDC, né, a gente trabalhou juntas também na CGA1, ela é uma pessoa muito dinâmica, é ótimo trabalhar com a Bia, ela já estava trabalhando mesmo mais focada em condutas unilaterais, então ela vem reforçar também o time, é excelente, né, da CGA2 veio a Elo, a Eloísa Evelyn, né, que sabe muito dessa área de saúde, né, que é uma área que gera muito volume de casos, né, então a Elo já tem seis anos aqui na NSG, né, ela é formada em administração, especializada em administração pública, e ela é uma pessoa super dinâmica, super querida, é ótimo trabalhar com a Elo, então aí ela, ela está vindo aqui agregar muito, trazer para a gente muito essa parte da área de saúde, e agora tem até uma notícia quentinha de ontem, que ontem veio para ingressar na nossa equipe aqui também, o Ravi, que todo mundo também já conhece o Ravi, né, o Ravi também, eu conheci ele na SDE, o Ravi é outro que tem 20 anos de SBDC também, e ele está voltando agora de um mestrado nos Estados Unidos, né, então foi com muita felicidade também que eu recebi a notícia de que ele, que ele gostaria de trabalhar conosco, e essa notícia de ontem, então aí também, então agora nós estamos, são as cinco pessoas, né, e que estão na coordenação além de mim, é uma área bem, é, é uma área bem, é uma equipe bem enxuta ainda, né, a gente está querendo aumentar a equipe, inclusive vocês já devem ter percebido que a gente está com o processo seletivo aberto na página do CADE, pessoal, vocês conhecerem pessoas, indiquem, vamos escrever, vamos trazer novos talentos para, para, para a coordenação. É, falando agora sobre como ficou a alocação dos casos, né, a divisão das atribuições, a gente tentou utilizar a lógica de tentar diminuir a curva de aprendizado, para poder dar conta o máximo possível dos casos que a gente chegou, porque a gente, vocês vão ver, a gente tem casos de 50 casos, né, então foi uma equipe que chegou com muitos casos novos, né, então a gente tentou sempre usar essa lógica, como diminuir essa curva de aprendizado nesse momento inicial, para que a gente consiga lidar com todos esses casos, ao mesmo tempo que a gente estrutura a coordenação, né, então a gente tentou manter os casos que já eram originalmente das coordenações gerais, com os técnicos que vieram especialmente da 1, da 2 e da 3, né, assim, o Marcos ficou com quase todos os casos que vieram da CGA 1, porque ele já era coordenador lá, ele já conhecia os casos todos, a Elô ficou com todos os casos que vieram da CGA 2, ela já conhece todos os casos, ela, e se o caso não estava com ela, ela tinha casos que tinham as mesmas discussões, né, a Lei Reis ficou com todos os casos da CGA 3, ela já estava cuidando das condições laterais da CGA 3, então, assim, ela conhece todos os casos também que vieram, então, esses casos, assim, todos eles vão ter uma continuidade, né, e a Bia, ela veio com os casos dela que eram da CGA 1, que eram dela, e adotou todos os casos da CGA 4 também, de mercados regulados, né, e agora, com o Ravi, ele tem a missão de nos ajudar com os casos novos, que vocês já devem ter percebido, e a gente vai falar sobre isso, a gente já está tentando estabelecer uma nova dinâmica para os casos novos também, e então o Ravi vai cuidar inicialmente dessa parte. Claro que também não é uma divisão rígida, é claro também que à medida que a gente for andando com os casos antigos, né, e fomos recebendo mais casos novos, ele vai ter uma nova divisão de casos, mas no momento, para iniciar, nós estamos começando assim. Não, bacana, Carolina, você está com realmente um timaço aí para enxuto, mas muito qualificado para tocar esses casos, e então, enfim, se eu entendi bem a alocação dos casos veio muito com base nas pessoas que vieram das outras coordenações, né, porque elas já tocavam, ou casos unilaterais que tinham esse perfil, mas que não necessariamente estavam com essa pessoa, mas alguém absorveu para o seu time, e o Javi com os casos novos, né, você já tem algum tipo de, assim, considerando a junção aí desses casos, já existem os possíveis novos que entrarão de um mapeamento quantitativo de casos, quantos, qual é ali o seu grupo de casos hoje na coordenação, quais casos vão receber ou o perfil de caso vai receber uma atenção inicial, se é que algum vai receber uma atenção inicial maior que outro, o que você tem a compartilhar sobre esse ponto de foco ali nos casos? Certo, olha, primeiramente falando dos casos que vieram das CGs, né, setoriais, a gente tentou implementar uma lógica de ser o mais eficiente possível a alocação desses casos, né, mas, assim, não foi assim, toma os casos e o filho é teu agora, foi uma coisa muito conversada em várias rodadas de conversa, né, primeiramente, quando a gente soube da coordenação geral, eu sentei com cada coordenador geral e conversei com eles quais seriam os casos que poderiam ser elegíveis a serem mudados de coordenação sem nenhum prejuízo em termos, a gente já tem uma discussão igual no outro caso, esse caso tem que sair junto com esse, essas questões, depois, com uma lista inicial, nos reunimos, eu, Patrícia, Diogo e Barreto e a gente fez um pente fino nessa lista inicial, alguns que iam por decisões estratégicas resolvemos deixar, alguns que não iam vieram, né, e aí, depois, cada novo técnico, aí a gente começou a receber as pessoas, porque também teve essa fase de transição em que as pessoas também precisavam entregar suas últimas entregas nas coordenações que eles estavam, né, até chegar aqui, então, foram chegando gradualmente, então, os novos técnicos foram pegando os casos, aí, se informaram dos novos casos, né, começaram a ler os casos viram questões de prazo, para a gente não deixar para escrever nada, não perder prazo de prorrogação, esse tipo de questão, e depois sentamos, eu, os novos técnicos de cada coordenador geral que cedeu os casos juntos, para a gente conversar sobre eles, sobre contextos, sobre o que que estava se pensando de fazer na instrução, que questão eles estavam pensando em analisar e tudo, então, assim, os casos, eles estão vindo para cá, eles vieram para cá, mas eles não vieram do zero, tá, isso é muito importante, e da mesma forma que eu falei antes, qualquer dúvida, a gente, a gente sobe ali, né, que a gente está no primeiro andar, ele sobe ali, bate na porta e, ei, estou com dúvida, vamos conversar? Então, assim, a ideia é, embora tenha mudado de coordenação, é ter continuidade na instrução desses casos, tá? A ideia foi não ter esse retrabalho e nem aumentar essa curva de aprendizado, né, quando, então, quando a gente pensa assim, quais foram os critérios de alocação, por que que alguns casos foram e por que alguns casos ficaram, né? Então, a gente fez assim, os casos que já estavam muito avançados, a gente manteve nas coordenações, o caso já estava elaborando nota final, por exemplo, uma nota de arquivamento, uma nota de recomendação de condenação, ficaram lá, casos que já estavam com negociação de PCC muito avançada, por exemplo, né? Não tem por que parar essa negociação e mudar os negociadores, né? Então, eles também ficaram. Os casos muito bem instruídos, ou então, aqueles casos que são casos mais difíceis, mas que eles já têm um técnico, o técnico é como se fosse o dono daquele caso, porque o técnico já conhece esse caso há muitos anos, seria um retrabalho enorme ter que mudar de técnico para outro e aprender tudo, então, esses casos ficaram. Casos que ficaram também, casos muito específicos de uma área temática ou casos que tivessem muito a ver com aces que estivessem em discussão ou que acabaram de sair de uma coordenação, né? Então, esses casos, nessa ideia de tentar não aumentar a curva de aprendizado, também ficaram. Quais casos foram para a CGA11 a grosso modo? Casos que geram volume nas coordenações, mas que já têm uma instrução bem estabelecida, assim, que a gente já, todos já sabem como instruir. Eu posso citar como exemplo, por exemplo, os casos de unimilitância e de descredenciamento da CGA2, né? Por exemplo, são casos que geram volume, nós temos muitas denúncias, mas são casos cuja instrução é bem estabelecida já, né? Casos que estejam no início de uma fase, acabou de instaurar a PP, acabou de instaurar a IA, é muito fácil para um novo técnico pegar, saber de onde partir num caso desse, né? Ou então, casos que já estão para ser encerrados, os casos que já estão muito bem instruídos, a gente já tem certeza de qual direcionamento dá para ele, só está faltando aquele tempo para poder fazer uma nota de arquivamento, para poder fazer uma nota de instalação de PIA, para fazer uma nota recomendando a condenação. e os casos também que não tinham nenhum domo, por exemplo, o técnico que era resultado por ele saiu e ainda não foi atribuído a outro, né? Então, é um caso que está em um momento em que seria fácil a gente passar, né? Então, tudo isso a gente falando sobre estoque, né? Porque sobre os casos novos, a orientação a princípio é que todas as novas investigações começam na SGA11. Pode haver exceções, Carol, claro. Por exemplo, se chega um caso muito específico de mercado regulado de uma área temática envolvendo a Petrobras e a SGA4 já tem todo esse know-how lá e tem a ver com os outros casos que continuaram lá, poderia ir para a SGA4? Poderia. Então, é isso, gente. Não é algo rígido, mas é uma tentativa de que gradualmente as investigações de condutas unilaterais possam ficar aqui, né? E aí, quanto a pergunta quanto ao mapeamento dos casos que estão na SGA11, a gente tem esse mapeamento, fiz até uma atualização ontem mesmo, nós estamos com 47 casos. Desses 47, 40 vieram das coordenações gerais e 7 já são investigações novas que já surgiram aqui, seja pelo clique denúncia ou seja por representação, né? Quando eu falo que isso é hoje, é porque o clique denúncia realmente ele gera muitos casos e a gente tem recebido algumas denúncias boas, sim, que a gente está vendo que vão gerar investigações também. Então, hoje, o que nós temos, né? Nós pegamos, então, nas coordenações gerais 40 casos, foi uma média de 10 casos de cada coordenação geral, de alguns um pouco mais, 11 ou 12, de outros um pouco menos, 8 ou 9, mas foi isso, uma média. Então, no momento, a gente tem 8 PAs, 21 IAs, 13 PPs e 4 DENU. Então, assim, quando a pergunta de quais casos estão recebendo atenção inicial, primordialmente são aqueles que a gente acha que pode chegar no posicionamento final rápido. Aqueles que estão no ponto de arquivar, aqueles que estão no ponto de instaurar ou de fazer uma nota com recomendação de condenação. Os casos que já foram bem instruídos, que já estão há muito tempo em instrução e que a gente não tem mais muitas dúvidas em relação da teoria do dano ou de que não seja o concorrencial ou de que deve ser arquivado, né? Então, a ideia é tentar dar um encaminhamento para esses casos e depois a gente poder se dedicar com mais intensidade, né? De forma mais intensiva para os casos que vão exigir, aí sim, um planejamento de uma instrução maior e mais aprofundada. E, além disso, eu acho que todos já perceberam, mas nas reuniões que eu tenho as pessoas falam que já têm percebidas, que nós também estamos focando em dar um novo ritmo para as investigações novas, né? Então, as investigações novas estão vindo já com um novo ritmo, então, isso também tem tido a nossa atenção inicial. Muito claro, Carolina, muito obrigada. Aqui, só fazendo um comentário aqui no chat, muitas pessoas elogiando o time que você formou, então, estamos também entusiasmados assim como você. Sobre a questão da instauração das fases, né? Do PP, da instauração do PP, PA, IA e TA, né? Tendo uma nova coordenadoria especializada em condutas unilaterais, né? Tem agora, vocês sentaram também, fizeram uma revisão de como que vão ser essas, quais são os critérios estabelecidos para cada uma da instauração de cada fase de investigação? Sim, a gente está tentando, a gente sentou com o Barreto e o superintendente passou já algumas diretrizes internas nossas para tratar de forma diferente as fases das investigações. É claro que os casos que já estão aí, nem sempre a gente vai conseguir aplicar o mesmo que a gente vai aplicar para os novos casos, mas a ideia a gente vai tentar começar, e estamos já fazendo, para todos os novos casos. por exemplo, a ideia é que denúncias sejam recebidas e logo os tratados, né? A coordenação responsável por receber todas as denúncias hoje em dia é a CGA9, né? Seja vinda do clique denúncias, seja vinda de representação, seja denúncia de unilateral, seja denúncia de cartel, a CGA9, o Rubem e a equipe dele recebem essas denúncias, fazem uma triagem inicial. e aí nós temos uma caixa no SEI compartilhada em que naquelas que tem mais dúvida, será que isso vale a pena, será que isso, o que você acha e tal, e aí ele coloca lá e nós analisamos essas denúncias, né? Se a gente achar que a denúncia deve ser arquivada, a gente já fala com a CGA9 e é arquivado por lá mesmo no triagem de condutas. Se a gente achar não, essa denúncia a gente precisa dar uma olhada melhor, o Rubem passa para a CGA11, tá? Então, a gente recebe as denúncias filtradas e já instauramos um PP para verificar se se trata de um assunto concorrencial. A ideia é essa, um PP agora vai servir para a gente verificar se se trata de matéria concorrencial. A gente não vai mais fazer instrução longa, instrução profunda, são durante dois, três anos em sede de PP, em sede de denúncia nem pensar, com certeza, em sede de PP também não. O que pode acontecer? A gente pode mandar um ofício para representante falando, explica melhor esse ponto aqui, por favor, ou para o representado, olha, eu recebi essa denúncia, faça alguma manifestação em relação a isso, porque às vezes também tem coisas que a gente recebe, pode parecer preocupante, mas a gente vai oficiar o representado e ele tem uma explicação perfeitamente plausível para isso, e a gente nota que realmente não é um problema, não é uma conduta, é algo de contexto, é algo que é explicado, então a gente pode mandar, e estamos fazendo sim, esses ofícios para as partes, mas não mais instruir longamente em sede de PP, tanto é que um prazo interno que a gente colocou para a gente, estabeleceu para a gente, é um prazo de PP, vai durar 30 dias, é um prazo interno, não é um prazo obrigatório, então por favor, se por acaso for assinado com 32 dias, não reclama, a ideia são 30 dias, tá, mas então o PP seria para a gente verificar se é matéria concorrencial, e para a gente já verificar, já separar também o joio do trigo, que muitas vezes chega denúncia de várias coisas, então tem algumas são lindas privadas, e outras que podem ser concorrencial, a depender de instrução, e também a gente a gente vê já pensar nos 30 dias de PP na estratégia de instrução do caso, a gente quer instaurar já sabendo que ofícios a gente vai mandar, né, assim, que tipo de, o que a gente vai oficiar dos oficiais, dos concorrentes, dos distribuidores, né, esse tipo de questão, e isso já constar inclusive a estratégia de instrução inicial constar inclusive da nota. Disso decorre algo muito importante, a gente pode inclusive estar ao IA mesmo sem que chegue a manifestação do representado, por exemplo, poxa, mas vocês pediram para me manifestar, mas eu não consegui me manifestar, vocês vão estar ao IA mesmo assim? Vamos, porque nós temos esse prazo, mas o IA é para instruir. Então, uma coisa legal que a gente tem que conversar aqui, porque é uma coisa que nós precisamos da ajuda também dos advogados e dos oficiais, das empresas oficiais, é que se a gente quer que as condutas sejam processadas com mais celeridade, a gente precisa também responder os ofícios em conduta com mais celeridade. Por quê? Porque ao longo dos anos, a nossa experiência empírica que mostra que quando a gente manda um ofício em AC, aí a gente manda com prazo curto, aí pedem dilação e a gente fala, olha, a gente tem prazo legal, a gente não pode deferir essa dilação toda, todo mundo entende. Mas quando a gente manda aí em conduta os ofícios, muitas vezes a gente já manda com prazo mais razoável, vamos, 20 dias. Aí a gente manda com 20 dias hoje, amanhã já tem um pedido assim, a gente quer um prazo adicional de 90 dias de dilação. 90 exagero, mas 60 é normal. Então, assim, se a gente quer que realmente ande mais rápido, a gente precisa também que essas respostas cheguem mais rápido. Então, é um combinado nosso aqui, não é que a Carol e a equipe dela é chata e nós somos mais rigorosos. Nós vamos deferir prazos menores para respostas de ofícios em condutas e, claro, que pode ter justificativas para que seja uma gelação de prazo, claro, dependendo do tamanho do ofício também, da época do ano, às vezes Natal, Ano Novo, né, pode, mas as relações de prazo também vão ser deferidas por prazos mais curtos, tá? e é isso assim, a gente conta com a colaboração de vocês, porque a gente vai precisar realmente de esforços de todos pra que, porque se eu mando um ofício hoje e aí tem 60 dias pra chegar a resposta até que ele chegue e eu analiso, vou mandar uma segunda rodada, uma terceira rodada, já já a gente está em um ano de novo, né, de instrução. Disso decorre também a nossa, a outra questão que eu gostaria de conversar, instaraiar agora vai ser um hábito? Antigamente, e aí fazendo um reconhecimento de culpa por parte da autoridade, como a gente já fazia umas instruções muito elaboradas, muito robustas em sede de denúncia, em sede de PP, ficava dois, três anos em sede de PP, na instrução, quando a gente ia instaurar o IA, às vezes, de fato, a nota de instauração do IA já parecia uma nota de instauração de PA, de fato, assim, se a gente analisar, realmente já era uma nota muito robusta, né, e aí as partes ficavam zangadas, falavam, poxa, mas vocês nem deixaram a gente ouvir, mas a gente já vai instaurar um inquérito contra a gente, então, assim, acho que agora a gente tentando utilizar melhor, de forma mais racional as fases, o IA, a gente vai começar a se habituar a instaurar o IA, o IA é onde a gente vai instruir, não significa que a gente está loucamente preocupado com a conduta, com a denúncia que a gente recebeu, significa que a gente vai precisar fazer instrução, e a instrução vai ser feita em série de inquérito, então, assim, a gente vai instaurar inquérito agora, habitualmente, e isso não vai ser o fim do mundo, isso vai ser a oportunidade de ter uma fase em que o representado vai trazer para a gente mais argumentos, ele vai trazer para a gente mais informações, nós vamos pegar esses argumentos e vamos bater com o mercado, ver se realmente faz sentido o que está sendo falado, tá? Então, a partir de agora nós vamos tentar utilizar o inquérito assim. Talvez, então, essa seja a sinalização mais significativa da nossa conversa de agora, tá? Porque eu entendo que é uma mudança, de certa forma, né? Tentar tornar essas fases mais claras e específicas, né? De resto, naturalmente, acho que tudo vai seguir igual em PA, né? Se a gente achar, depois da instrução feita em A, que não tem indícios suficientes, que a explicação é racional para aquilo, que não é uma conduta que não teve efeito, nós vamos arquivar. Se por acaso a gente achar que não, que é algo realmente grave, que a gente precisa investigar, nós vamos estar a PA e o PA continua sendo o PA com todas as suas fases, Com quanto é a história e quanto é a defesa. Bacana, Carol, e informação super valiosa. como a coordenação pretende lidar com os casos e denúncias, isso me lembra até do guia, né? De conduto bilateral que a gente teve notícia que tinha um trabalho em elaboração e a pergunta que eu tenho é é um guia que vai ter esse cunho mais procedimental mesmo de prazos e quando estar a que tipo de procedimento ou ele já vai abordar questões mais de mérito? Será um documento que vai ser mantido ali no âmbito interno da autoridade ou vai ser feito público para os terceiros, advogados e empresas? Enfim, o que você pode compartilhar sobre isso? Então, sim, a SG já tem elaborado uma minuta de um guia já, ele foi escrito pelos próprios servidores, a gente se dividiu e escreveu e além de autor eu também fiquei responsável a época junto com o Kenneth na fase de juntar tudo e de organizar o guia. A ideia inicial do guia é para ser um guia de orientações, é para ser um guia consultivo de procedimentos internos mesmo com orientações bem práticas como prazos, o que publica, o que não publica, modelo de auto de infração, coisas assim. Realmente, a gente, a nossa ideia inicial era que ele fosse um material de cabeceira para consultar. Todos os técnicos consultarem ele independentemente da fase de experiência ser algo bem consultivo, ser algo bem útil. Porque, inclusive, tratar um pouco das condutas mas de uma forma bem imparcial. Assim, porque as condutas têm isso, né? eu posso ter analisado cinco casos de venda casada, mas quando aparecer um caso aqui de descontos não lineares, vai ser uma análise diferente, né? Então, a nossa ideia era tentar diminuir essa curva de aprendizado. É que os técnicos falassem, tem um caso de descontos não lineares. Meu Deus, o que é essa conduta? Como eu posso pesquisar também que outros nomes ela é chamada? quais são as principais jurisprudências, tanto seja pela condenação ou não condenação, seja do Cade, seja internacional, né? Que tipo de perguntas eu devo fazer? Quem eu devo oficiar? fixação de prejuízo de revenda? Quem eu devo oficiar para saber que tipo de coisa que tipo de dado de informação eu preciso levantar para poder tomar a minha decisão, né? Então, a ideia era ser uma orientação inicial mesmo para todos os técnicos terem algo para sair do zero. Só que ainda não tem uma definição sobre qual é o melhor produto final para um guia desses. A gente não tem uma conclusão ainda de de que forma ele deve ser apresentado. O SG está agora o superintendente está avaliando essa questão, tá? Mas, assim, se for realmente ser o guia dependendo do formato a gente deveria abrir para consulta pública, sim. Aí, aqui a gente entra nas opiniões da Carol e só da Carol e de mais ninguém. O meu a minha questão de levar um guia desses para a consulta pública é que eu acho que a gente pode perder um pouco esse caráter dele de ser muito prático e consultivo, de ser um guia de cabeceira e ele se tornar um trabalho um pouco mais acadêmico, um trabalho que pode perder um pouco essa caráter, desvirtuar um pouco essa ideia original dele ser muito prático. Ele pode ficar muito rico de tese, ser um trabalho acadêmico genial, mas ser menos pedagógico. Não sei se eu me fiz entender, mas seria mais ou menos esse o meu receio. Por outro lado, a gente sabe também que não existe documento interno do CATE. A gente vai fazer o documento interno, já já todo mundo de fora vai ter acesso ao documento e não tem problema nenhum. A gente, quando escreveu ele, escreveu com isso em mente. Não é para ter nada ali que a gente não quer que os advogados, pessoas de fora saibam. É só que isso precisa estar sempre na nossa cabeça ao pensar no melhor formato de um guia. Não existe documento interno. O guia, necessariamente, ele vai acabar chegando a todos os escritórios, as empresas. Então, qual a melhor forma? Então, de toda forma, também, o que a gente tem agora também é a criação de mais uma frente, também para tratar incidentalmente de unilaterais, que foi a criação do grupo de trabalho de integrações verticais, que vai tratar de integrações no âmbito de acesso também, claro, mas também vai tratar das questões verticais em condutos também. Perfeito. Aqui, antecipando já um convite, Carolina, seja indo para consulta pública ou não, um convite para, assim que esse material for disponibilizado, para a gente poder discutir com vocês o material e se apresentá-lo para a gente. Inclusive, se for para consulta pública, acho que é valioso fazer esse tipo de apresentação até para você já deixar claro qual que é o objetivo do material, para não ir no caminho que você colocou de virar uma tese acadêmica, mas sim ser um guia prático para todo mundo que pratica o antitruxo. Bom, a gente está chegando no nosso horário de 11 horas e temos ainda algumas questões para tratar. Está bastante interessante todos os pontos que você está colocando, então eu queria, a gente tem sido bem rigoroso nos cafés com debate manter uma hora de evento, mas dado que o tema é um tema que é de interesse de todos com a instituição da nova coordenadora especializada, eu queria saber se você teria como, Carolina, continuar conosco e até as 11h30, quebrando aqui o protocolo. Claro, claro, eu posso, é uma honra estar aqui. Ah, perfeito. e temos, já temos uma questão no Q&A, então, quem tiver outras questões, por favor, coloque no Q&A para a gente poder dar, poder também abrir para o público, né? Você já mencionou, Carolina, nessa questão do, falando das fases, né, da investigação sobre como a advocacia privada, as consultorias econômicas podem contribuir para os casos, né? Que outros elementos você pontuaria para a gente poder contribuir para o melhor andamento desses casos de condutas unilaterais? Legal, legal. Eu acho que tem, já falamos disso, né, da questão de tentar dar mais celeridade para esses esforços, né, dos ofícios. Também, você fala, por exemplo, estudos econômicos também, né? Também tentar dar mais celeridade quando a ideia for apresentar um estudo econômico a essa apresentação, porque já teve casos, por exemplo, da gente querer, a gente já está com tudo pronto para encerrar a investigação, aí uma parte fala assim, não, mas eu queria apresentar um estudo econômico, mas demora quatro meses para apresentar o estudo econômico, né? Então, assim, se vamos apresentar, a gente acha que vale a pena apresentar estudos econômicos, é até um outro ponto, assim, mas, assim, se desde o início a gente já sabe que o que está sendo debatido, tenta já começar isso do início, né? Assim, para que acabe não atrasando mais, porque depois que chega um estudo desse, estudo robusto, a gente precisa de um tempo ainda, e aí a outra parte vai também querer se pronunciar, então, assim, vocês também consigam se planejar para, começou a instrução, ótimo, o que, qual a nossa estratégia, então, de argumentação, né? E, então, já até pegando esse gancho dos estudos econômicos, isso é uma coisa legal que a gente conversa muito na equipe, que muitas vezes, em muitos casos, né, os, as partes falam assim, não, mas tem eficiências nisso, essa conduta, ela gera eficiências, eficiências são maiores de qualquer possível efeito e tudo, então, não tem um efeito, né, então, mas, assim, em acesa a gente sempre recebe os pareceres econômicos, mas, às vezes, nas condutas, não, então, eu acho que pode ser algo interessante, em condutas, também não é para banalizar o instrumento, né, mas, assim, em condutas em que essa discussão de efeito seja importante para o argumento das partes, seria interessante trazer, sim, se vocês pudessem ajudar a gente com documentos de efeitos até para colocar e a outra parte poder se manifestar também e a gente enriquecer mais, né, essa discussão. Uma outra questão é contra a objetividade, eu sou muito pragmática, a gente, aqui na coordenação, eu acho que é o perfil mesmo das pessoas aqui, então, assim, às vezes a gente recebe algumas petições e alguns estudos que falam em 90 páginas o que poderia ter sido falado em 30, e isso acaba, às vezes, poluindo um pouco o nosso próprio entendimento também, além de, claro, demandar mais tempo para a gente poder também separar o que é privado, né, o que é, o que realmente é concorrencial, isso também acaba tirando o foco um pouco da gente de focar nos principais argumentos. Da mesma forma também, às vezes, tem uns casos em que há várias petições, mas são petições requintadas de, sem trazer muitos argumentos novos, né, então, isso também é, fazendo de novo o nosso reconhecimento de culpa também, se a gente passa um ano sem mexer no caso, a gente entende que vocês também querem tentar que dar um andamento, então, vocês tentam trazer de novo uma petição e tudo, então, a gente entende que isso acontece, mas se agora a gente vai tentar seja tudo mais célebre e tratar de forma eficiente, é mais eficiente também que as novas petições cheguem se houver argumentos novos, né, então, acho que isso, isso é interessante, acho que isso é algo que a gente pode tentar ter essa ajuda do lado da advocacia e das consultorias econômicas. Legal, Carolina, concordo, você mencionou das consultorias trazerem aí, ajudarem também em casos unilaterais com materiais sobre efeitos no mercado, um tema mais polêmico, né, que o CAD usa, às vezes, em condutas unilaterais para parar efeitos são as medidas preventivas, né, eu sei que são um tema mais sensível, tem sempre uma polêmica ali em torno de medida preventiva, quando ela é, se quer analisada ou não, quanto tempo demora, uma vez imposta, qual o prazo para depois razoável, por causa de ser decidido ou não ficar pendurado, enfim, tem várias questões aqui polêmicas em medida preventiva e a pergunta é se houve ou se a coordenação nova tem a expectativa de mudar ou de criar uma orientação mais clara ali para a imposição de medidas preventivas. Acho que você está ainda no mundo, cara. Desculpa, gente, então, não, nós não temos uma mudança, não, eu acho que a orientação inclusive do superintendente em relação a medidas preventivas está muito em linha do que a SGT adotado nesses últimos dez anos, né, as preventivas são, sim, um instrumento muito importante de atuação da autoridade, conferem, sim, um poder grande, muitas vezes importante para a gente poder atuar, mas como filosofia do Homem-Aranha, né, grandes poderes trazem grandes estabilidades. Então, a gente, eu entendo que uma medida preventiva só deve ser concedida quando se há uma razoável certeza de que a prática esteja realmente criando efeitos, prejuízo na concorrência e que ela precisa ser impedida hoje mesmo. É claro que isso parece chover no molhado, né, é claro, mas isso é importante por conta do grande risco de uma intervenção equivocada no mercado que pode sair pior do que a prática, né, que pode, se a autoridade tomar uma decisão apressada, né, ela pode acabar tendo informações incompletas e tomando uma medida que vai ser ruim para o mercado causar um prejuízo desnecessário a uma empresa, né, e, assim, e essa parcimônia eu acho que é observado nos últimos dez anos, né, porque em dez anos nós só concedemos quinze medidas preventivas, né, se você pensar bem não é um número muito grande de medidas preventivas. Outro ponto a se considerar é que metade dessas medidas preventivas foram revertidas na justiça, né, oito delas. Isso quer dizer que as medidas preventivas que foram deferidas pelo Cádio foram deferidas de forma equivocada? Não, não quer dizer isso, mas quer dizer que tentar resolver questões por medida preventiva tem que ter na conta também esse risco, é o risco de judicialização, ele é enorme, o risco do judiciário entender de forma diferente existe e isso gera uma insegurança jurídica para o próprio mercado, para a própria economia, né, bota casaco tira casaco, hoje pode, hoje não pode, né, então, assim, eu acho que isso é muito importante pensar também nessa conta de disputas judiciais, então, eu acho que a ideia da gente é continuar adotando medidas preventivas sim, caso a gente entenda que seja a medida mais adequada, mas ainda com parcimônio. Perfeito, sobre essa questão da judicialização, né, o TCC é um instrumento importante, né, para reduzir a judicialização dos casos, né, a gente queria escutar um pouco sobre sua opinião sobre o uso dessa ferramenta e se é possível você já colocar também elementos que a coordenadoria 11 já vislumbra estabelecer para quais casos seriam mais adequados seguir para um encaminhamento por TCC. Certo, eu concordo totalmente que os TCC são um instrumento muito valioso, que é uma solução acordada, ela tende a ser melhor para todas as partes, né, uma solução negociada, o superintendente também entende da mesma forma, a gente já teve uma conversa sobre isso, então, além de diminuir esse risco de judicialização, quase que não sai, tem também a questão de diminuir os riscos também de uma intervenção unilateral da autoridade que possa ser equivocada, porque a autoridade não tem todo o conhecimento necessário, né, é claro que a gente aqui se esforça para se municiar de todas as informações antes de tomar uma decisão, mas é claro que nós, funcionários públicos dentro do prédio em Brasília, a gente não entende a fundo de todos os mercados como quem está lá dentro entende, a gente não entende a fundo os procedimentos internos de uma empresa do jeito, da forma como a empresa está lá dentro, então às vezes a gente tem a melhor das intenções, mas uma decisão unilateral nossa pode ser indesefível, inclusive, né, assim, a gente pode estar exigindo da empresa algo que ela não consegue fazer, né, de certa forma, então, eu acho que é isso, então, acho que os TCCs, eles são muito bem-vindos, a gente quer, sim, continuar negociando o TCCs, o superintendente, inclusive, ele tem a frase que ele fala, quanto antes, melhor, né, porque do nosso lado também é eficiente negociar o TCC, né, em vez da gente ficar longos anos de instrução, de uma discussão, né, que muitas vezes é longa demais, a gente também tenta resolver de uma forma eficiente a questão, tenta melhorar a situação no mercado e a gente também pode concentrar nossos recursos em outras discussões, né, por outro lado, a questão da assimetria de informação da autoridade pode ser, em relação às empresas, pode ser uma cilada para a autoridade, né, então, eu acho que se um acordo chega numa etapa muito inicial, que a autoridade ainda não tem todas as informações, eu acho que também dever da SG reconhecer esse momento é oportuno ou não para ela saber o que negociar em um TCC. Eu acho que às vezes a gente pode precisar aguardar a realização realmente de um teste de mercado mais aprofundado para entender o que a gente quer, o que a gente precisa para resolver a questão. Então, eu acho isso muito importante, porque depois de assinado um TCC, se a autoridade ver que ele não está gerando os efeitos necessários ou que tem algo errado, a gente fica amarrado para sempre naquele, mas eu estou cumprindo o meu acordo. Então, eu acho que a gente tem que analisar muito bem e com parcimunha essas questões sobre a oportunidade de assinar um TCC, de sentar na mesa para negociar. Outra questão que sempre gera muitas dúvidas também em TCC e unilaterais é a questão da contribuição pecuniária de lei. Eu nunca sentei numa negociação de TCC em unilateral e que a parte falou assim, não, mas tudo bem, se tiver que pagar contribuição pecuniária eu pago. Não, nunca é assim, não, em unilateral eu não quero pagar com a contribuição, já estou vindo aqui negociar. Gente, assim, não é obrigatório, mas é possível, em alguns casos vai caber sim, tá, a contribuição pecuniária. Quais casos, quais critérios? A gente ainda não tem isso definido, tá? Eu acho que é uma análise muito caso a caso, a depender da gravidade, da conduta, a depender de que fase da investigação a gente está negociando, acho que tudo isso pode ser levado em consideração, mas dizer assim, uma lista de critérios assim, a serem usados, a gente ainda não tem, mas que pode ter, pode ter, tá, gente? Entendido. você mencionou em casos nonaterais análise de efeitos, por exemplo, ser um fator ali que contribui talvez tanto quanto em atos de concentração, que é algo que as partes podem considerar apresentar mais, o CAD, a SG, tem ali um órgão de estudos econômicos, o DEE, a sua disposição para atuar em casos onde a avaliação econômica seja necessária ou proveitosas. Já é possível dizer hoje como será ou como está sendo a relação da CGA11 com o DEE? É uma das portas ali que vocês vão bater com mais frequência de todas que vocês batem? Como é que está se planejando esse tipo de relacionamento? Certo. Até o momento a gente não tem nenhuma orientação nesse sentido de utilizar mais o DEE, mas também aquela parte. Estamos em uma fase muito inicial ainda da coordenação. A gente tem tido contato com o DEE nos casos antigos, nos casos em que o DEE já estava atuando. Ele continua atuando normalmente e nos ajudando, então nós temos tido muita discussão com eles. Agora, de maneira geral, a SG sempre vai buscar o auxílio do DEE e uma troca de experiência com eles e em alguns casos com certeza um estudo econômico vai ser necessário ou vai enriquecer muito os nossos argumentos, as nossas análises, só que também a gente quer utilizar esse instrumento também com parcimônia, sem banalizar o uso, porque às vezes a discussão não precisa disso, assim, às vezes usar uma bala de canhão para atingir uma balinha, então a gente quer sim continuar sempre usando DEE, a ODEE é muito importante para a gente, mas quando o caso requerer sim uma análise mais aprofundada, eu acho que é mais ou menos por aí. Esse caso acaba sendo bem caso a caso mesmo. Agora, a nossa outra questão, a gente está aqui encerrando já nossas questões para abrir, temos duas questões já do público, antes, gostaria muito de saber de você sobre a questão da relação com o tribunal, já existe o Bruna de mão levantada, então daqui a pouco o Bruna a gente coloca você para fazer a sua questão, mas sobre a questão com o tribunal, se já existe, já prevê como será a relação do CTA11 com o tribunal? Certo, é bom esclarecer que na nossa estrutura nenhuma coordenação geral tem uma relação direta com o tribunal, a nossa relação com o tribunal se dá sempre através do superintendente, o superintendente geral que leva os casos que discute com o tribunal e claro, sempre que necessário, sempre que ele entenda que é válido, ele pede para a gente apresentar, por exemplo, o TCC, um caso mais difícil para o tribunal e claro, também, já é algo comum também que se aí a gente subir um caso para o tribunal, o tribunal, a equipe lá do conselheiro tem alguma dúvida, eles entram em contato com a gente também, a gente conversa, a gente explica por que que fizemos aquilo, por que que não fizemos aquilo outro, então assim, essa relação ela já existe, né? Agora, parte da política da SG como um todo é tentar diminuir a simetria de informação com o tribunal, né? E melhorar a comunicação, né? Eu acho que melhorar a comunicação desse jeito do tribunal é muito importante em todas as áreas e nos laterais não é diferente, né? E o superintendente ele já sinalizou que ele vai buscar isso, ele está empenhado nisso. Bacana, Bruno, por favor, você tem tem a palavra para a sua pergunta. Tem uma, duas perguntinhas para a Carol e antes até só para a gente lembrar, acho que já foi mencionado, mas o Ibra, que acho que no ano passado ou até no final do ano retrasado contribuiu aí com uma sugestão de guias de conduto no lateral para vocês, tá? E a gente está super à disposição aí para ajudar naquilo que for interesse de vocês. Ali a discussão era se seria um guia mais procedimental ou mais de de mérito mesmo, né? E acho que vocês também estão devem estar debatendo um pouquinho aí nesse sentido, tá? Mas só para deixar o Ibrax para a disposição e para ajudar reforçar isso que já foi dito, né? Aí eu tenho duas perguntinhas, Carol, que a primeira é sobre o time, a coordenação, se vocês pretendem aí no médio prazo, talvez, ter algum tipo de treinamento ou, vamos dizer, cooperação com outras autoridades de, por exemplo, receber gente de outras autoridades com expertise na área ou mandar o pessoal do CAD para passar um tempo na Comissão Europeia ou qualquer outro lugar desse para ter esse tipo de interação. Isso seria bem rico a gente pensar alguma coisa assim. Obviamente, vocês têm uma super restrição de budget, a gente sabe disso. Eu acho que é aí que o calo aperta, né? Mas, enfim, se tivesse essa possibilidade, eu acho que seria super legal. E a outra questão é na linha da, vamos dizer, da celeridade aí dos ofícios que vocês enviam, né? Obviamente, quando existe uma empresa investigada, talvez ela não tenha tanto interesse na celeridade, né? E aí fica a questão, né? Como é que você resolve isso, né? Como é que você muda essa curva de incentivos para que essa empresa possa ter mais interesse em resolver, né? Quer dizer, acho que no final do dia não é interesse de ninguém ter alguma investigação prolongada por mais tempo do que ela precisa. Então, todos deveriam ter um interesse em solucionar. Mas ela tem a informação e, às vezes, não tem o interesse, né? Então, é só esse ponto aqui. Como é que vocês estão pensando isso? Tá certo. Quanto aos cursos e essa troca de informações com autoridades, é algo que a gente já busca aqui. Com certeza, agora, a gente vai tentar intensificar isso, né? A gente já participa de diferentes, diferentes da ICN, né? Inclusive, o Cade está liderando na ICN, né? Aquele, o grupo para saber a relação entre poder de mercado e o controle de dados, né? Então, a gente já tem muito essa troca com as autoridades. Na ICN, já teve também vezes de a gente chamar professores de fora e autoridades também, né? para tratar inclusive de unilaterais já. Foi antes da pandemia, acho que 2019 a gente fez. Agora, com a pandemia, ficou tudo um pouco mais virtual e menos presencial. Mas, com certeza, a gente adoraria ir aí para outras autoridades. Com certeza, seria super rico. mas eu acho que tem essa questão, esbarra um pouco nisso, né? Tanto de restrição orçamentária, quanto também de restrição de pessoas. A gente está com poucas pessoas. Mas, é claro que se não é um projeto para agora, é algo muito interessante que a gente pode pensar assim. Quanto à questão dos ofícios, né? Das empresas. A gente entende, claro. é até algo que eu estava conversando quando teve a ICN aqui de Salvador de Aces, né? Que era algo que a gente queria muito saber, né? Que a gente do lado da autoridade queria muito que vocês contassem mais para a gente como é conseguir as informações com as empresas, né? Quais as dificuldades, o que vocês precisam falar. E a gente tem, a gente é sensível a isso. A gente imagina que para a empresa que está interessada ali no negócio delas, então não quer parar tudo para poder responder para a gente. Mas aí, quando você me pergunta como eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em contar com vocês para convencer as empresas. É sempre um desafio, até porque muitas vezes os dados nem estão organizados da maneira como a gente quer enxergar, né? Então existe também um trabalho de uma releitura, né? das informações. Bom, só dando aqui um comunicado para o público Ibraque para continuarem na reunião depois do encerramento do Café com Debate com a Carolina Fontes. Vamos fazer aqui o anúncio de como estamos o nosso trabalho, o grupo de trabalho, né? De análise de casos nacionais e internacionais, mas dando continuidade ao nosso evento, Carolina. foi feita uma pergunta pelo Roquete aqui no Q&A, ele pergunta, Carolina Helena, como superar o desafio de não ficar a reboque dos debates e prioridades da Europa e Estados Unidos na investigação de condutas unilaterais? A gente precisa estar sempre estudando, né? A gente precisa estar sempre estudando, mas eu acho que aqui a gente tem muita liberdade de seguir a lógica que a gente entende que funciona para o Brasil. não é, por exemplo, porque a Comissão Europeia já condenou um caso igual que a gente realmente, isso é uma coisa que a gente realmente sempre teve aqui, a liberdade de vamos ler os casos, vamos ver as evidências, vamos ver com base na nossa jurisprudência e com base na nossa experiência o que a gente entende que é prejudicial ou não. Então, eu acho que é claro que a gente não pode falar pelo tribunal falando pela SG na SG a gente sempre teve essa liberdade de tipo nunca houve uma orientação tipo assim precisa seguir a Comissão Europeia precisa seguir o entendimento dos Estados Unidos a gente sempre teve a liberdade de poder abrir as nossas investigações e conduzi-las de acordo com o que a gente acha que faz sentido para o direito da concorrência no Brasil. E se me permite só colocar um ponto em relação a isso, né? Nossa economia é uma economia muito diferente da economia norte-americana e da economia europeia, né? É uma economia em desenvolvimento então ela tem aspectos concorrenciais com certeza que acabam sendo impactados pelo nosso próprio desenvolvimento econômico. Com certeza. Sim. Ana, você pensou que tinha uma outra pergunta no Q&A ou você recebeu por fora porque eu não vi não. não, não era só que o Bruno ia fazer essa questão então do Q&A a gente teve do Roquete para responder. A gente já está chegando aqui até o final do nosso tempo estendido com a Carolina que muito gentilmente ficou mais tempo até conosco. Tinha aqui salvo alguma outra pergunta final de mais alguém uma última pergunta até mais aberta e genérica de pedir orientação e ajuda da Carolina sobre temas que ela acha que a gente deva tratar nesse universo de condutas unilaterais seja no âmbito aqui do do grupo do Ibrax seja em outros âmbitos se você quiser falar tipos de conduta que você acha mais legais fique à vontade de responder como você quiser exclusividade enfim qualquer luz ou sugestão que você tiver nesse âmbito estamos ouvindo. Tá certo gente tem alguns temas que tem levantado muitas nossas discussões aqui eu acho que é legal compartilhar assim para a gente poder ampliar a discussão né eu ando especialmente interessada em investigar o possível uso de plataformas digitais como facilitadora de troca de informação sensível entre concorrentes eu acho que esse é um assunto que é muito em evidência em várias acessas que eu tinha instruído lá na na região ainda né mas a gente trata muito em âmbito de acessas e eu queria entender um pouco mais se está ocorrendo de que forma está ocorrendo de que forma a autoridade que não entende nada de informática poderia entender isso ou até mesmo evitar que isso acontecesse pudesse verificar que aconteceu ou não porque eu acho que é uma questão que se se aproxima é uma questão do futuro cada dia mais a gente tem as plataformas de digitais e muitas delas congregam concorrentes e a gente precisa entender se isso apresenta algum risco concorrencial agora é uma coisa da Carol de novo eu tenho uma certa fixação pelo aprofundamento de análise de registro de oportunidade de licitações gente é algo bem comum especialmente que a empresa de tecnologia e de informação eu realmente acho que é uma coisa legal de ser debatida se tem ou não implicações concorrenciais porque para mim por exemplo frauda prejudica o caráter competitivo da licitação então eu acho que é algo que eu gostaria eu tenho interesse de estudar o Marcos aqui também ele que está à frente pela coordenação desse projeto da ICN sobre proteção de dados e ele tem muito interesse também no papel do direito antitrust o direito da concorrência na proteção dos dados pessoais qual o nosso papel nisso e essa discussão que já está no mundo todo também do valor dos dados pessoais não só a proteção mas assim quanto o poder ter acesso aos dados pessoais confere é um outro tipo de poder de mercado é um outro tipo que é uma coisa também nova que está sendo debatida em todo mundo então acho que a gente precisa trazer esse debate também aqui para o Brasil eu acho que seriam esses três pontos que eu acho que são bem interessantes e estão no nosso radar bacana obrigado muito obrigada carolina obrigada por aceitar até esse desafio de ficar até as onze e meia conversando com a gente riquíssimo que você trouxe e assim de um jeito muito claro e muito didático então fazer um agradecimento especial para você pela sua participação e agradecer aqui também aproveito para agradecer publicamente o meu companheiro de debate Alberto e ao Ibraque Bruno por essa oportunidade de estarmos reunidos obrigado Ana obrigado Carolina concordo foi riquíssimo e assim obrigado ao Ibraque pela chance de criar essa conversa aqui entre nós obrigado obrigado pessoal Carolina obrigado de novo aí pela disponibilidade pessoal imagina eu que agradeço agradeço muito foi muito legal ter a oportunidade de falar desse novo projeto a gente está fazendo tudo para dar certo aqui para ser legal e é muito legal saber do entusiasmo de vocês e contar com a cooperação também de vocês eu acho que é muito importante a gente ter esse diálogo mais próximo assim né então muito obrigada mesmo pela oportunidade e qualquer coisa eu estou à disposição podem mandar e-mail se alguém ficar com alguma outra dúvida quiser conversar tá bom eu sigo à disposição também muito obrigada pela oportunidade gente a gente fica feliz de poder ter você conosco obrigada Carolina e vamos esses novos temas que você colocou acho que a gente pode trabalhar bastante juntos em levantar esses debates trazer convidados até de outras jurisdições e da academia também para contribuir com o debate a gente